Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um maquia e fala. Na verdade eu quero mais falar do que maquiar. Não vou ficar mostrando em detalhes coisas da maquiagem. Vou deixar uma foto inspiração da maquiagem que eu vou fazer hoje, pelo menos tentar. Vou falar pra vocês o motivo de eu ter afastado do canal. E o motivo que eu vou continuar mais afastada ainda. Tipo, na verdade eu vou ter que parar de fazer vídeos. Contar pra vocês quais os motivos, os porquês e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, dá um jeito nessa cara que não tá muito legal. Então vamos lá, vou começar pelos olhos. E o seguinte, vamos partes, né? Vamos começar do começo. O primeiro motivo de eu ter afastado assim do canal foi basicamente que eu preciso terminar um curso de inglês. Eu comprei já tem um tempo, na verdade. Com essa questão de gravar vídeo, editar vídeo, fazer post pro blog, as resenhas, né? Normalmente quando eu testava produto eu tinha... eu fazia... eu gravava o vídeo, editava, editava o post, a resenha pro blog. Depois eu tirava foto do produto e tal. Eu tinha que testar o produto outra vez. Pra poder contar pra vocês de verdade, né? Sobre o produto e tal. Então assim, isso leva muito tempo, gente. Só quem já gravou vídeo ou quem grava vídeo sabe que é muito trabalhoso. Toma seu tempo todo. Então depois que eu terminar aqui, daí eu vou editar vídeo e tal. Tenho tempo de subir pro YouTube, fazer capa de vídeo, aquela coisa toda. Até o vídeo chegar até vocês é um trabalhão. Eu não tenho ninguém que me ajuda, então eu faço tudo sozinha. É muito trabalhoso. Eu gosto de gravar vídeo mais do que de editar, na verdade. Isso leva muito tempo. Então, pra eu terminar esse curso de inglês, que se eu não me engano eu tenho que terminar ele em outubro. Outubro ou setembro, se eu não me engano. Eu preciso de muito tempo, porque tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Ainda eu tô no intermediário 3. Se eu não terminei o intermediário 3, né? Eu tô fazendo ele. Tem mais três etapas. São muitas aulas. São muitas aulas. As aulas não são muito grandes. Eu já compartilhei com vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu ainda vou continuar compartilhando muita coisa por lá. Eu preciso focar e fazer esse curso. Tirar pelo menos três horas por dia pra poder fazer esse curso. Finalizar ele, porque senão eu vou perder. Porque quando você compra o curso, você paga tantos e você tem acesso a esse curso durante um ano. Se você não finalizar o curso durante esse um ano, você não consegue, né? Obviamente, o seu diploma lá. E você tem que comprar o curso novamente. E o curso não é barato. Então, eu preciso finalizar esse curso antes que, né? O tempo acabe. E eu tenha que comprar de novo. Então, um dos principais motivos de eu afastar é esse. Outro motivo é que, assim, eu e o meu marido, a gente pretende viajar. Continuar viajando. Eu preciso colocar o meu dílmo. E fazer outras coisas, que no caso eu já fiz. Já fui em vários médicos. Fazer um check-up e tal. Vou usar essa paleta aqui da Catarine. E vou começar com essa sombra marrom aqui, ó. E aí eu fui no ginecologista, que eu vou sempre. Falei com ele que eu queria pôr o dílmo. E daí eu falei com ele que eu gostaria de colocar o dílmo. E aí ele falou, beleza, vou te pedir alguns exames e tal. Fiz os exames. Voltei no médico pra poder mostrar, né? O resultado dos exames. E aí sim, ele poder fazer o pedido do dílmo. Porque eu preciso de um pedido, sabe? E aí, quando eu fui no retorno, mostrar o resultado dos exames. Que demorou quase dois meses pra eu conseguir ir voltar ao médico. Porque a agenda dele é muito cheia. E aqui na clínica onde ele atende o meu convênio. Ele atende apenas uma vez por semana. Então é meio complicado, sabe? De conseguir horário com ele. Daí chegando lá, o filho da mãe não quis indicar, me receitar, né? Fazer a indicação lá do pedido do dílmo. Daí eu tive que marcar em outro. Marquei um que a minha irmã já foi. Um que a minha irmã colocou o dílmo. E aí eu vou fazer no particular. Porque o que eu ia fazer seria no convênio. E aí eu vou ter que fazer isso. Já agendei, inclusive, semana que vem. Eu estou indo ao médico para poder, né? Ver, conversar com ele e pedir fazer o pedido. Então assim, o bom é que eu já tenho todos os exames. E aí eu vou levar os exames que já estão prontos. Que eu já fiz pro outro médico que ele não quis me indicar. Esse negócio do dílmo já tem um tempo que eu tô querendo colocar. Já tem anos. Então assim, preciso resolver essa questão do dílmo também. E outras coisas do médico. Vou no oftalmologista e tal. Clínico, ortopedista. Todos esses médicos. Eu quero ir fazer check-up e tal. E é isso. Vou pegar agora um pouquinho dessa sombra aqui. Dessa. Mais avermelhada. Vou pegar esse pincel aqui. 05 da Macrilão. Outra coisa. Terceira coisa. Que eu quero muito fazer. Antes de, tipo, começar a viajar e tal. Porque a gente precisa de tempo. É tirar carteira. Carteira de motorista, né? Preciso. Eu preciso, gente. Porque assim, é uma coisa que, tipo, é meio que necessário, digamos. E aí eu quero tirar carteira. É uma coisa que já é uma meta, sabe? Tipo, preciso disso. Hoje em dia é meio que necessidade. Eu não sou fã de carro. Até hoje eu não tirei por conta disso. Por mim eu andaria de Uber a vida toda. De transporte público, enfim. Então é uma coisa também, gente, que precisa de tempo. E quanto mais tempo você tiver, mais rápido você consegue fazer as aulas. Ou seja, vai juntando tudo, sabe? Questão do curso, questão de tirar carteira. Médico que você precisa estar disponível, sabe? Ah, tal dia eu não posso. Não. O dia que tiver médico a gente tem que ir lá e agendar. Não é uma coisa que você resolve, sei lá, com um mês, dois meses. Às vezes demora bastante. O que mais? Outra coisa que eu quero fazer é colocar aparelho nos meus dentes. Depois que eu tirei o meu siso, esses dentes aqui, ó. Dá pra ver que eles estão tortos. Tortos. E aqui em cima também começou a ficar um pouquinho torto. Então eu preciso... Inclusive eu já marquei o dentista uma vez e acabou que eu não fui. Motivos de esqueci. Estava gravando. Acabei esquecendo. E até hoje eu não voltei. Então tem mais de meses. Eu falo assim, aí hoje eu vou lá no dentista e não vou. Então assim, eu preciso de tempo, sabe? É complicado, sabe? Tipo, às vezes você tem tempo e não tem dinheiro. Às vezes você tem dinheiro e não tem tempo. E é difícil, gente. É muito difícil essa questão. Vou usar esse corretivo aqui da Natura pra fazer um cut crease. Esse aqui na cor 20, se eu não me engano. Da Natura Aquarela. É isso, sabe? É... Eu preciso de tempo pra resolver algumas coisas. Primeiro porque quando eu voltar, eu quero focar no canal. Outra coisa também que eu tenho feito bastante é tentar colocar o blog em dia. O blog não tá em dia. É difícil falar, fazer cut crease e falar ao mesmo tempo. Pronto. Ficou assim, mais ou menos. Voltando ao assunto. Então, sobre o blog, tem alguns posts, inclusive, gente, de lugar que eu já visitei. Vou pegar essas duas sombras aqui, ó. Branquinhas. E vou aplicar onde eu fiz o cut. Então, tem alguns lugares que eu já visitei, viajei. E que até hoje eu não fiz um post. Lá no blog, eu sempre gosto de fazer. Dar dicas do lugar. Falar o que eu achei do lugar que eu visitei e tal. Tem lugares que até hoje eu não fiz. Então, quero fazer, pretendo fazer. Atualizar. Tô atualizando alguns posts do blog. Colocando foto, melhorando o conteúdo. Revisando o conteúdo. E algumas resenhas de produtos. Que eu já testei. Inclusive, produtos de cabelo. Que eu testei. E que eu não fiz vídeo pro canal. Justamente porque esses dias eu não estava gravando. Eu estava focando em estudar. Mas eu quero que, pelo menos, resenha no blog. Eu quero fazer. Então, tem alguns produtos. Que eu ainda tenho que fazer resenha. Tem resenha pronta no blog. E eu preciso tirar foto de produto e tal. Pra deixar o post mais completo. Deixar a resenha mais completa. E, na verdade, se fosse pelo Paulo, meu marido. A gente nem estava aqui. A gente já estava viajando. Só que eu precisava, precisava e preciso resolver essa questão do deal. Questão de aparelho. Questão de saúde em geral. E também a questão da carteira. Que eu quero muito tirar a carteira de motorista. E, como eu disse. A questão de gravar, editar e tudo mais. Leva muito tempo da gente. Toma muito tempo. Então, tanto pra voltar a viajar. Quanto pra voltar pro canal. Eu preciso fazer essas coisas. Justamente pra depois eu não ter que ficar parando. Perdendo tempo com outras coisas. Sendo que eu posso gravar o dia inteiro. Editar o dia inteiro. Então, eu quero ter essa rotina. Tantos dias da semana eu vou gravar. Tais dias da semana eu vou editar. Tais dias da semana eu vou tirar fotos de produto. Então, eu quero ter essa rotina certinha. O blog tem potencial pra crescer. O canal no YouTube também. É uma coisa que eu quero continuar fazendo. Porque eu gosto. E também que pode ser. Isso possa vir ser uma renda. Vou usar, gente. Essa sombra líquida da Vivay. É uma sombra prata. Cor 05. Na verdade, eu acho que eu tenho que escurecer mais o cantinho. Vou usar um pouquinho de sombra preta. Então, gente. Basicamente, o que eu tenho feito. É atualizar o blog. Estudar. Quando dá pra gravar. Nas últimas semanas. Eu estava gravando. Queria fazer mais conteúdo de maquiagem. Confesso que é um tipo de vídeo que o canal não tem muito acesso. Os vídeos que o canal tem mais acesso. São os vídeos sobre cabelo. Sobre produto de cabelo. Então, não adianta nada eu querer gerar um conteúdo. Que não vai trazer benefício pra mim. Teve até um tempo que eu falei. Ah, vou. Mesmo que não tenha muita visualizações. Eu vou continuar gravando os vídeos de maquiagem. Mas aí eu vi que era meio que perda de tempo, sabe? Querendo ou não, eu gosto de maquiagem. Mas a gente tem que ter a consciência, tipo, de tempo. E aí, ao invés de eu estar gerando conteúdo de cabelo. Que eu sei que vai gerar visualizações, por exemplo. Perder esse tempo fazendo um vídeo que eu sei que não vai ter visualizações. Que não vai trazer pessoas pro canal. Porque tem isso também, sabe? Eu queria muito fazer esse vídeo antes de parar. Porque tem muita gente que gosta do meu conteúdo. Tem muita gente que acompanha de verdade. Que gosta dos vídeos. Vou usar aqui essa canetinha da Avon. Da Color True. Então, assim, eu achei necessário vir falar sobre isso. Eu poderia muito bem, simplesmente, sumir. Vou fazer aqui um delinhado somente a linha dos cílios. Câmera parou de gravar. E eu não sei o que eu estava falando. Mas, em relação a fazer um post no blog. E fazer um vídeo. É muito mais trabalhoso. Leva muito mais tempo pro conteúdo ficar pronto. E o que eu tô precisando ultimamente é de tempo. Sem contar, gente, que assim. Tem a questão da parte da gente que é dona de casa, né? A gente precisa... Eu moro sozinha, né? Com o meu marido. Eu preciso arrumar casa. Fazer comida. Lavar roupa. Todas essas coisas sou eu que faço. Eu não tenho, tipo, o dia inteiro pra gravar. O dia inteiro pra editar. Eu preciso, como se diz... Meio que ter uma rotina. Por exemplo, agora eu tô gravando aqui e estou lavando roupa. Agora sim eu vou usar a sombra prata, tá, gente? Como que essas mulheres fazem isso numa facilidade, gente? No geral, eu preciso de tempo pra resolver essas coisas. Essas coisas pra pôr tudo em dia. Porque quando eu voltar, eu quero voltar focada no canal. Eu quero voltar focada no blog. Eu quero, tipo, dedicar o meu tempo pra isso. Às vezes as pessoas acham que assim. Você tá fazendo conteúdo pra internet. Você tá recebendo. Você tá ganhando. Você tá ficando rica, milionária. Só que não é bem assim. Pronto, gente. Já voltei aqui com a maquiagem pronta. O resultado da maquiagem ficou assim. Eu amei. Gostei bastante. E é isso. Eu acho que eu tinha que vir aqui falar sobre isso. Porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de acompanhar meus vídeos. Se eu sumisse, sem falar nada, eu acho que não era o correto a se fazer. E eu espero que vocês entendam. Vocês que gostam de acompanhar, que gostam do conteúdo. E foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês compreendam. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Porque lá no Instagram, vou continuar compartilhando com vocês algumas coisas do meu dia a dia. Se eu comprar, igual eu falei, produtos de cabelo, eu vou tentar compartilhar por lá também. E provavelmente vou fazer resenha no blog. Mas não é uma coisa que vai ser prioridade, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo.